E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno, gravando mais um replay pra vocês. Hoje a gente vai assistir Shadow Invoked, uma miro de Shadow Invoked. Que é, eu acho, na minha humilde opinião, a miro mais legal que tem no formato atualmente. E antes de começar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui na Epicard, a pasta do meu amigo Danilo. Eu vou deixar o link na descrição, tá vendo algumas cartas, uns sets fechados, umas cartas a bolsa. Vocês podem entrar lá no link e olhar certinho o que que ele tem na loja. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. A gente vai ver aqui o Dungaro Favelas contra o Xará. Esse menino aqui eu já vi jogando, eu acho, de banquins uma outra vez, mas enfim. Vamos ver aqui, 41 contra 40, é um deck bem apertado. Enfim, vamos lá. Abri aqui. Diz com a Mata Invocation, Nadir. Falando em cima de Superfólio. Contra Invocation, Thanos, Skiz, Vim, Shadow Fuso e Prosperity. Então assim, mas sei que aquele jogo vai ter cartas pra lá e pra cá. E se você gosta dessa miro, já deixa aí nos comentários, deixa o seu like. E me responde uma coisa, você prefere ser primeiro ou você prefere ser segundo na miro? E por quê? Porque eu imagino que deve ser melhor ser segundo na miro, se você sabe que é miro. Mas isso sou eu, eu não tenho treinado com esse deck. Enfim, se você tiver uma ideia a respeito disso, coloca aqui embaixo pra gente conversar. Então vamos lá. Então abriu de Nadir, né? Vai dar essa Nadir aqui. Nadir e Fé. Que resolveu, né? Fazer até longe, jogar esclamar, esclamar fazer um end e fez a Piste. Agora imagina se essa Nadir não resolve, né? Se ele fica sem essa carta aqui na mão. Ele vai jogar de Punishment, Invocation, Esquamata e Super Polly. Ele vai citar e passar. Então eu fiz a Eclipse aqui. Pegou a Flor de Lys. Que é mais uma interação pro turno dele, então... Passou aqui, Super Polly, Punishment e Esquise. Que é outra coisa que eu acho estranho assim. É... Nos vídeos do Paulo, né? Inclusive... Ele falou uma coisa que eu conto bastante. Que eu tenho reparado também. Que essa Super Polly, eu não tenho que ficar virada pra baixo. Eu já comentei em outro vídeo a respeito disso. Que eu achava que era correto. Mas acaba que essa carta ofensivamente é muito melhor do que defensivamente, né? Você sair batendo com os bichos e tentando fazer isso pra dar o TK. Não acho que isso aqui seja uma carta que vai interromper o turno do adversário, né? E ainda mais que a gente já tem a Planet Mexer Esquism aqui. Isso aqui deve ser o suficiente. Talvez ele queira fazer isso pra resolver a Polly primeiro. Pra ele ter coisa pra Esquism. Ele já tem coisa pra Esquism, né? Não sei porquê então. Mas vamos lá. Deu Prosperity. Banil 3 só. E achou cartas redundantes. Aqui a Fusion dele vai resolver melhor, né? Caso ele tá aí... Enfim, ele vai pegar o Valencia, né? Banil, Styleman, Construct, Enlites. São dois decks com Dogmatica, Planitment e Nuno. Nuno bem? Cara, que loucura, né? Essa Lima. E aí ele pegou e passou. Qual era o ganho dele pra ter feito uma Maulista? Deixa eu falar aí. Uma Maulista. Necabo. E só também, né? 3 Kism, beleza. 3 Kism não tá vindo aqui ainda. Não tem interação no turno do oponente. Não sei se é necessário. Não sei se ele também vai resolver esse turno desse jogo. Vai vir só um Graphic Controller aqui. Esse daqui usa muito pouco o link. Um Face Beast. Se ele fizer... Tem que tomar essa Talents. Descartou a Talents e não quer usar, né? E aí bateu... Cara, que loucura também, né? Será que ele vai tentar hipotecar aqui? Ele poderia, na Main Phase também, fazer a Calone com a Skism. Só pra ele poder bater nessa Wand aí. Então, deu o El Shadol. Fez a Construct. Vai dar efeito da Construct. Jogou o Dragon. Legal fazer isso na Battle, né? Matou a Skism dele que, enfim, não vai conseguir ativar. Bateu pro Construct. Beast. Beast vai comprar uma cara. Será que vale a pena continuar com o Nam? 8000, né? Tem a Flor de Lys. Durante a Main Phase, né? Olha só como é que são as coisas aí. Poderia ter feito a Skism. Feito a Calone. Decida a Flor de Lys. Aí a Calone e a Flor de Lys. Já bateriam na Wand e no Beast. Aí ele teria... Os bichos aqui pra bater. Acho que o Beast iria a Eclipse. Aí daria 3.700. Aí daria El Shadol Fusion. Daria Construct. 3.700, 4.500, 6.500. E aí ele teria os bichos aqui da Super Core Acabal. Mas... É... O ruim dessa jogada... Deixa eu até ver aqui se eu tô falando alguma besteira. Não tem nada a ver com o dano. Aqui ele não está alocado. Flor de Lys. Não local extra. Então era isso mesmo. Então assim... Tô com medo de tomar uma... Uma Super Pole, uma El Shadol aqui. Foi suficiente pra não tentar dar o ATK, mas... Ia resolver o ATK. E aí ele foi lá. Fez o controller. Pegou a Fusion. Vai tomar esse Thanos. E aí ele não tem TTT pra dar também. Que louco, né cara? Comprou uma galerinha aí. Cetou o que ele precisava. Cetou a Fusion. Passou a Diskizme. PlanetMent Fusion Super Pole. Uma Flor de Lys ativa. Então a gente vai ver um grind eterno aqui. Esse controller não sai daí. Agora a Fusion ativa o deck. Uma maior bagunça. Então eu tô até a reforma. Pegou a Melt. Pra colocar. Não, né? Ele vai fazer o deck e faz o construct e pronto. Destruir a construct na porrada. Ele pode. Olha só que loucura. Ele pode fazer. Esquizme. Um chain. Aí faz a 1 ainda. Daí a Esquizme envia o... Contas make. É o node-alvo, né? É o node-alvo. E aí se ele faz a construct da... Construct ou a apicalon, ou quem quer que seja. Aqui. Ele não consegue dar o... O deck nosa falco, né? Não consegue dar o end dele. Provavelmente vai fazer a red log e pegar alguma coisa pela mão. E aí ele bateria. Na winder. Provavelmente tomaria punishment. Ou super polio usando o bicho dele. E outro controller. Então o que eu vou usar? A gente adora o controller. E aí fazer uma segunda winder aqui. Ele tem duas windas olhando pra cara. Vamos ver o que ele fez. Deixa eu resolver. Fez a apicalon. E aí... E aí... Realmente tentando muito dar essa mimo, né? Eu tô só especulando aqui as coisas. Mas eu acredito que são coisas super viáveis de serem feitas, né? Então deu o Thanos. Deu a apicalon. Deu a apicalon. Deu mais mil de dano aqui. Pra ele ter a invocation. Agora ele vai de mar. Deu a apicalon. E aí... E aí... Isso... E aí... Esquism. Só te aôs esquism. E aí... Fez... virar de novo para baixo, dar um location, fazer o controle aqui, data on, os captores com a mata e jogou a El Shadon. Então ele está setupando tudo, setuou o bicho aqui e passou a ser um bicho de extra. Eu acho que esse cara aqui de cima está tendo controle da partida muito melhor do que nosso amigo, daqui de baixo, ou eu não estou enxergando as mesmas coisas que ele está enxergando, olha lá, pensando, pensando, compre o list, ele vai fazer o construct dele, vai dar efeito, fazer o end, redhog, o jogo está super, super, super travado agora. Então flipou o redhog, busco o Ash Profusion, que não vai fazer o deck agora, fazer a meltdown. O Ash Profusion provavelmente não vai resolver por causa dessa Ashe aqui, vai dar a Leicester, então deu Ashe no invocation. Ah é, o Ash Profusion não faz o deck, então para ele não é interessante. Então fez o Alistair no invocation. Então está aqui o efeito na tela para quem quiser ler. Passa aqui. São dois monstros de tipos diferentes e aplicativos diferentes quando você faz uma fusão. Cadê aqui, olha. Se um monstro é invocado por fusão sumo, quando você controla ele, você descarta uma carta. Ô caralho. E essa é uma invocation do deck para a mão, então você vai fazendo fusão, vai descartar com carta e buscando. Esse é um bicho muito bom para dar o tk nesse deck. Então eu vou bloquear o Shadow. Será que ele tem? Imagina se ele tivesse um Pugatree, cara. Aí seria legal. Então fez o Algo Edis. Deathly da Lacer, Deathly da Algo Edis. O que é o target? É, o senhor amigo aqui vai... Fez invocation, vai ver. Esse aqui é efeito? Legal, legal, legal. Fez Ariel aqui e tirou as espéras do... Isso aqui provavelmente deve... Alguma dessas aqui talvez use uma, não sei como é que é. Essa aqui provavelmente é uma só. Eu vou fazer o Algo Edis na mão, descartando. E aí ele pode fazer o Algo Edis de novo. Fiz Esquisme, vai fazer a Winda. Mariel Thanos. E aí tem Flor de Lis ainda para... Para descer. Vamos fazer o Algo Edis. Deu efeito. E aí vai ganhar ataque aqui para matar o Ward. E aqui... Olha só como é que são as coisas, né? Não poderia... Ele tá com 4 e 500, né? 3 e 400, 4 e 400. Ele passa por cima. Então deixa aqui. E aí vai ganhar ataque aqui do Beast. Como assim? Por que que ele deu esse mecaba, gente? Beleza que não vai dar OTK, mas... Por quê? O jogo vai acabar por conta da Super Polly e da Batman como tal. Mas... Completamente sem necessidade de dar esse mecaba, gente. Deixa ele comprar a carta. Bate com 1.800, 2.600... 5 e 100... Com ele. Eu poderia fazer o seguinte... Ah! Que tava na minha mãe fez, né? Desceu aí. Nossa, cara! Beleza. Vamos continuar aqui. 2.900... Tá. Bate com a Construct. Ele tem mais o Beast no Extra. Se tiver mais o Beast no Extra, acaba. Tá. Beleza. Pelo menos assim, né? Tá bom pro Game 2. Será que ele bania o Beast ali com o mecaba? Porque ele ficou com medo de descartar um End e fazer a defesa e... Enfim. Vamos lá. Game 2. Abril de Sclamata. Em realidade. Em si. Ashe. Aleister. Exclamata. Então, Aleister e fé, né? Vai começar. E, felizmente, vai resolver esse Aleister, né? Mas... Ariel. Meltdown. Esquizem. Ciclone. E Fusion. Aqui pra ele é ruim. Talvez ele faça... Fazer só um mechaba. Eu acho que é muito pouco. Muito fraco. Talvez ele faça... Construct. Essa invocation. Aliás, não dá pra fazer Construct, né? Porque a Artemis vai estar no campo. Então... É isso. Fazer Aleister e fazer Mercado e fé. Será que não valia a pena pra ele também? Fazer Sclamata. Fazer Winda. Sclamata. Aí teria Winda. E Aleister aqui. Ele poderia fazer um Anaconda. Anaconda não ia fazer outra coisa. Poderia fazer o Red Log. E voltar. Jogar o... Cheatinho lá no normal. Não sei se aqui foi a melhor coisa. Mas também não sei se teria outra coisa pra fazer também. Então... Poderia dar aqui um pouquinho. Faria... A Winda, né? Daí o Sclamata. Jogaria... O bicho. Comprava cá. Como ia fazer um Anaconda de Relevante. Lende. Cetava um bicho. Ele se colocava. Ariel. Tem o que fazer. Vc. Red Log. Estar do bicho. Com a Mal. Tem o Winda. E Aleister. Acho que é isso mesmo. Acho que é esse pé. E ele tá até protegido. Porque... Se for fazer Shadowfuso no deck. Ele dá esse retalhante em si. Tá de boa. E aí tomou aquele retalhante em si. Pra fazer aplicar um melhor retalhante. E aí... Ele deu ok. Bateu no retalhante. Fez o controller. Vai dar efeito. Dá pra on. Jogue. Pegou o Liste. E aí vai passar sem bicho de extra de novo aqui. Ele citou. Esse Dragon Peasus é um Cosmic. Eu realmente acho que esse cara aqui. Ele deve ter mais controle da nível. Do que o ultimo assunto da outra aqui. Porque... Ele não citou. A Cosmic. Então tá guardando. Pra Esquisme. Com certeza eu tô guardando pra Esquisme. Não quer dar uma espelha atora. Numa Meltdown. Isso não interessa pra ele. Ainda mais que já tem um invulper aqui. Mas Dragon Peasus é uma boa carta. Mesmo que você seja o segundo. Enfim. Pensa do quadro que eu gosto. Ele tirou a carta do extra deck dele. Então o nosso amigo Chara. Foi premiado aqui pra Nadir. Deu efeito. Pegou Invocation. E a gente ouvindo ao fundo. Esse alarme de carro. Que provavelmente vai estar alto pra vocês. Porque aumenta a sensibilidade do microfone. Mas eu diminui o ruído também. Depois eu vou ver direitinho nesse vídeo. Se estiverem muito alto. Desculpe. Me enche. Voltando pro jogo aqui. Fez o Aleister. Ai cara. Que nervoso. Desculpe. E agora. Ele tomou a estrada no prison. No Aleister. E no outro Aleister. E ai. Bugou Invocation dele. Será que ele vai pra Pai de Winder? Não sei se tem necessidade. Que agora tem Skizme. Que agora tem Skizme. O jogo mudou muito. Vamos fazer a Cone. Pegar a Equizia. A Cone pegou Skizme. Acabou hein. Acabou. Acho que agora a gente vai ver a finalização dessa partida. também. Que aqui ele não tem mais extra né. Não tem mais extra deck. Por causa do danadinha. Então. Fazer o end. Será Bist. E perdeu jogo. Aí ele não fez Skizme. Pra não tomar uma possível Cosmic aqui. Também não ia tomar Cousin. Que a gente sabe que ele não tem. Mas enfim. Fez Aleister. Efeito. Deu Bist. Deu ter guardado a Ashe pro Bist né. Tá confiante nossa amiga. Fez a invocation. Uma Skizme. Flip. Ah. Ele só flipou. Aí ele fez um raid. E tomou a Cone aqui na Summon. E aí ele não consegue dar nada. Por causa do Neft Down. Então. Deu efeito. Da evocation. Pegou a Ashe tem que dar uma hora de volta. Saiu da nenhuma. Bateu. Vai dar efeito do Bist. Contou aqui. Descartou o end. Vai dar efeito do end de novo. Pegou o raid logo. Conexado. Bate com o raid. Vai dar efeito. Vai pegar o Chador Fusion. Que não vai fazer nada também. Ele vai dar raid e virar ele mesmo. Então ele pode fazer raid. Virar ele. E no próprio turno dele. Ele dá raid nele mesmo. Isso aí né garoto. É isso que eu gosto de ver. Ele comprovou TREG. E aí deu efeito dele na Stand By Face. Jogando em volta de TTT também. Que ele viu no primeiro jogo. Acho que esse foi o que a gente viu TTT. Não sei. É porque eu gravo vários vídeos de uma vez. Mas enfim. Aqui ele tá jogando em volta do Tethical. Muito legal esse cara. Aqui a gente vai jogando o filme do filme cara. Esse aqui é um cara que eu gostei de ter assistido. Então fez invocation da mão. Fez construct. Vai fazer a galera toda. Fazer dragon. Jogar esquism. E que filme vai jogar na boa. Porque nosso amigo não vai dar esquism pra tomar esse Chador Fusion. Mas... Não tem necessidade de ativar. Pesquism. Então deu invocation. Pegou o Alistair de volta pra mão. Vai dar o Alistair. E vai tomar Ash. E agora ele tá alocado. A melhor coisa que ele tem aqui é uma Rocha Ball. Tem dois bichos setados. Bicho foi... Site. E aí bateu no Raidinho e passou. E passou com o bicho de extra aqui. Será que eu vou fazer pelo menos um Gravit Controller? Pra pegar o Shadow de volta pra mão. E aí... Ah, não tem mais Shadow, né? É amigo. Ficou feio. Foi gringado. Vou comprar aqui a Cosmic. Tadinho do Shara. Eu não sei qual é a experiência que esse cara tem com essa deck. Mas... Não dá pra pêner. Não é muito. É comparado ao outro. E a gente vê que isso tá sobressaindo na partida. Então, deu a Alistair. Tomou essa Ash. E aqui ele tá muito donado, né? Tomava, chamou a fusão da mão. Tomou também. Enfim, a situação dele tá tão ruim. Aí... Deu o Beast. Defeito. Vai ficar essa Liel. E essa Liel vai ser... Monstruosa. Deve pegar... Pegue esse aqui com certeza. Vai pegar o Beast. E... Quem sabe... Não... Essa aqui... Quem sabe o Dragon. Não sei. Dadeu a Eclipse e a Calone. Pra tirar o lobby de Nadir, né? Legal, legal. Tá ganhando a D. Jogou a Construct. Jogou a Equisia. Pegou a Esquisma de volta pra mão. Deu o Special da Equisia. Vai dar efeito. Vai fazer o Night. Vai negar... A Construct. Ele não vai tomar volta a buscar. E deu o Outplay nele. A gente vai fazer um Game 3 aqui. E aí, galera aí. Conversando aí. Se tiver muito lado pra vocês. Desculpa. E aí... Bateu, bateu. Setou o Esquisma. Ciclone. Aqui, como ele sabe... Na mão dele tem uma Characuzzi. Uma carta que ele não conhece. Essa... Ciclone aqui... Agora tá livre, né? Já esse livro do Esquisma. Agora ele pode pegar o Meltdown. No final. Porque tem um OVC no Synthet. Não tem Invocation. Não tem Invocation lugar nenhum. Então... Foi lá e acabou o jogo. Belíssimo jogo, hein? Incrível. E aí foi lá... Game 3... Abriu de Invocation. Gadi. Retaliate. Interreform. Shadow Fusel. E ele pediu pro cara... Pro... Pro Favelas começar. Acho legal. E aqui de Aleister. É o Shadow. Equizia. TTT. Shadow Fusel. A gente vai dar um jogo super legal agora. Sem Retaliate. Esse aqui vai dar um atrapalhado. Deu Aleister. Pegou Invocation. E passou. Brabo. Aqui ele faria... O máximo que ele faria era mercado. Equizia. Se abria pra tomar Shadow Deck. Que eu ia tomar aqui. Se abria pra tomar Retaliate. A gente dizia que ele não tomou. Poderia ativar TTT depois, mas... Enfim. E como esse deck ele não tá usando muito Link... Talvez... Realmente tem que vir com uma mão... Muito estouradíssima pra dar OTK. Que é Shadow Fusel. É o Shadow Ball. E Super Poli. Eu acho que isso não dá OTK. Terei que gastar as três Constructs. Que dá... Não dá o dano. Por causa do Aleister. Ou faz... Uma capa. E duas Constructs. Tem que ser uma coisa mais específica pra dar OTK. Visto que ele não tem Head Trap, né? Então passando assim... Com o 5 na mão... Talvez ele... Puxar. Imagina que ele tem alguma Head Trap. A OTK. Fez Aleister. Fez o Invocation. Fez Artemis. E aí fez o Meshaba. Vai fazer o Mecabo. E aí vai fazer a Nadia. Vai fazer a jogada que é pra ele ter feito, né? E resolveu não fazer. Fez a Entis. Fez a Kizia. Sem a menor necessidade. Pode ser o Night. 3 e 5. 3. 5. 7. 500. Aleister. E olha só. Levou outro Atropelo, cara. Bate efeito. Aleister e acabou a partida. Muito doido isso, né? Ele... Jogou essa time aqui. Jogou com as cartas pra não tomar. Achar a coisa do deck. Não tomou o retalhante em si. Mas acabou levando... Um dado. Então lá no começo do vídeo quando eu perguntei o que você preferia. Sério. Vai ser a primeira ou segunda na Miro. Eu acho que você chegou bem melhor, hein? Esse jogo deve ter mostrado um pouquinho disso. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da partida. Tchau, tchau.